Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um 5 vídeos absurdos e hoje vamos falar de astronomia. E no vídeo de hoje vamos falar das últimas novidades de Júpiter, eclipses, planetas se beijando no céu e cometas. Nesse final de semana, a Agência Espacial Americana divulgou novas informações vindas da sonda Juno, que está lá orbitando Júpiter. As informações vieram junto com imagens que mostram o polo norte do planeta, imagens essas que vocês estão vendo agora, e também uma imagem do polo sul do gigante gasoso. O interessante nessas imagens obtidas no primeiro voo rasante da sonda sobre o planeta com seus instrumentos ligados, é o sistema de tempestades e atividades diferentes de tudo o que foi visto antes em qualquer outro planeta gasoso do sistema solar. Existem muitas tempestades ocorrendo por lá. O polo norte de Júpiter tem uma coloração mais azulada do que o restante do planeta, e não encontramos aquelas faixas ou zonas latitudinais e cintos dos quais estamos habituados. O que torna até um pouco difícil de reconhecer Júpiter nas fotos. Parece até outro planeta. Também é notado que as nuvens têm sombras, em relação aos outros elementos característicos do planeta. E junto com as imagens também veio um registro em infravermelho feito pelo equipamento JIRAN. Nele podemos ver os pontos mornos e quentes da atmosfera. Ele obteve registros únicos da aurora do sul do planeta. Alguns telescópios na Terra já haviam tentado capturar essas imagens, mas fracassaram. Os polos do planeta nunca foram vistos nesse ponto de vista, embora a sonda Cassini já tenha capturado imagens da região. Porém, a sonda estava em um ângulo mais oblíquo. Os próximos passos da sonda agora é investigar as muitas camadas de Júpiter para medir a sua composição, temperatura, movimentos e propriedades. Esses dados devem finalmente identificar se Júpiter tem um centro sólido, ou se o gás simplesmente é comprimido a um estado ainda mais denso no centro do planeta. A Juno completou, com sucesso, o primeiro de 36 sobrevoos orbitais em 27 de agosto, quando a sonda estava a apenas 4.200 km de distância da atmosfera do planeta. Recentemente ocorreu um eclipse anular, mas que provavelmente você aqui do Brasil não viu, pois ele só pôde ser observado no continente africano. Mas nada te impede de poder apreciar as gravações em vídeo do fenômeno. Em um eclipse anular, o diâmetro da Lua é menor do que o do Sol, gerando uma espécie de anel de fogo no céu. Algo bem bonito de se ver, mas que infelizmente não foi possível de ver aqui do Brasil. Nas últimas semanas, muitas pessoas entraram em contato comigo lá no Twitter, aliás, se você ainda não nos segue, os links estão na descrição, enfim, me perguntando sobre duas estrelas que estavam bem próximas e brilhantes no céu. E respondendo a vocês, aquelas estrelas na verdade são planetas. É a conjunção entre os planetas Júpiter e Vênus. Eles ficaram tão próximos um do outro que a mídia chamou o fenômeno de beijo entre os planetas. Mas, obviamente, os planetas não ficaram perto um do outro de verdade, já que eles estão separados por bilhões de quilômetros. Na verdade, eles se tocaram para quem está vendo daqui da Terra, do nosso ponto de vista. Se eles estivessem juntos de verdade, Vênus seria insignificante para o gigante gasoso. O ápice desse encontro ocorreu no final do mês passado, e um novo encontro só acontecerá em 2065. No vídeo, vemos um timelapse registrando o passeio dos dois planetas no céu noturno. A NASA confirmou na semana passada que uma montanha isolada perto do equador do planeta anão Ceres e que se assemelha a uma cúpula vulcânica deve ser um vulcão de lama salgada. De acordo com os dados enviados pela sonda Dawn da NASA, em vez do vulcão expelir rocha fundida, como vemos aqui na Terra, esse vulcão em Ceres deve expelir água gelada misturada com lama. Atividades vulcânicas com gelo não é uma exclusividade de Ceres. A lua de Saturno, em Selados, tem fontes de partículas de água e gelo que fluem das fissuras de sua closta gelada no Polo Sul. E para finalizar, vamos fazer mais uma viagem aos confins do universo com a ajuda do Hubble. Desta vez, o destino é o cometa 17P-Holmes. Um cometa bem misterioso, aliás, pois em 2007 ele sofreu uma explosão que fez o seu tamanho ultrapassar o tamanho do nosso Sol, o que permitiu que ele fosse observado facilmente daqui da Terra. Peraí que eu vou explicar. Essa afirmação não se refere ao tamanho do corpo do cometa em si, e segundo as últimas estimativas, deve ter algo em torno de 3,7 quilômetros, mas sim da nuvem de poeira que se estendeu ao redor de seu núcleo, chamado de coma. Aqui vemos um comparativo mostrando quando a extensão da poeira chegou ao tamanho de Júpiter. A causa da explosão ainda é um mistério para os astrônomos. Algumas teorias sugerem que a enorme nuvem de gás e poeira pode ter sido resultado da colisão com outro meteoro. Ou, mais provavelmente, uma acumulação de gás em seu núcleo, e que acabou sendo expelido para a sua superfície. O cometa continuou brilhando no nosso céu até o ano de 2008. No vídeo, o Hubble nos leva até o coração dele. Cometas que explodem sem aviso deixando um rastro maior que o nosso Sol. Uma tonalidade de cor nunca antes percebida na imensidão amarela e marrom de Júpiter. Vulcões que espelem gelo. A evolução de nossas descobertas sobre o espaço às vezes se assemelham com um pintor que desconstrói a realidade que ele conhece para criar a sua obra. Talvez a ciência nunca decifre esse quadro surrealista chamado Universo. Mas sabemos que existem obras que não foram feitas para serem totalmente compreendidas. Mas sim, apreciadas. Enfim, esses 5 vídeos absurdos vão ficando por aqui. Se você gostou dele, deixe seu gostei aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E hasta! Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.